Esse vídeo é um patrocínio da Filmora, o melhor programa para edição de vídeos que é de graça. Se você está querendo editar seus vídeos, seja para o YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ou qualquer outra rede social e você não tem um programa para isso, não fique desesperado. A Filmora traz a solução e o que é melhor desse programa é que ele é totalmente de graça. Eles têm uma enorme quantidade de opções que vão te ajudar a montar aquele vídeo maneiro, bonito e charmoso. Ele inclui transições, músicas, filtros para imagens e muitas outras opções. Aqui na descrição desse vídeo tem o link desse programa lindo e maravilhoso para você baixar no seu computador. Então você aí assistindo, vá agora e baixe o editor de vídeos da Filmora. E eles também têm um gravador de tele, um pack de efeitos totalmente de graça, está tudo na descrição, só baixar e de graça. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para definitivamente trazer aqui o react do trailer de Bending Link Machine, o capítulo 5. Finalmente daram uma olhada em todo esse trailer, mas nesse vídeo aqui não tem só o trailer. Nós vamos ver também o outro vídeo que o Midley lançou, né? O criador do Bending Link Machine. E também o Mike Mood lançou o outro vídeo. Então vai ser react de três vídeos em um só. Então como eu sei que vocês estão doidos e empolgados por Bending Link Machine, e nós vamos trazer o trailer aqui primeiro, né? Dar uma analisada melhor e depois as mensagens do Midley e do Mike Mood. Beleza? Então deixa o gostei do vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho a ser passado para mais pessoas. E também se inscreve no canal para mais novidades e coisas legais que nós estamos produzindo aqui. Então, vamos lá. Ok, molecada? Esse é o trailer que revela o capítulo 5. Não sei ainda o que se passa. Eu não vi esse trailer. Como também os outros vídeos eu também não vi. Vou ver tudo com vocês agora, nesse exato momento. Bom, já está aqui no ponto. Vamos parar de enrolação e dar play. Vamos lá. Joey Dream Studios. Desengrenagenzinha aí. Vamos aumentar um pouco o voluminho. Aí, tá bom. O que eu sou? Sem monstros. Ih, olha lá. O carrinho, o Piper. Olha o bichinho ruim. O capítulo final. Ih, olha lá. Ô, peraí. Ela luta. Olha aí. Agora sim nós estamos conversando. 26 de outubro. Temos uma data. Temos uma data. Ok, temos uma data. Peraí, vamos voltar aqui. Temos uma data. Então, dia 26 de outubro vai sair para Xbox One, Playstation 4 e Steam. E é para PC. A nossa plataforma principal, que é o que eu vou trazer, a live e tudo mais, é a versão de PC. Mas, ó, vamos dar uma olhada aqui. Bom, começa. Na fumaça e tal, o logo do Joey Drill. Vamos ver se a gente acha algum detalhe. Bom, o primeiro detalhe que a gente já pode trazer é um detalhe que eu trouxe da minha teoria. Trouxe as primeiras teorias que eu trouxe do canal de Bending Machine do ano passado ainda. Que é isso aqui. Onde tem uma mão com três dedos ou com... É... Ou que, na verdade, parece que tem quatro dedos e depois a mão tem cinco dedos. Então, parece que alguém... Ou é uma pessoa virando o desenho ou o desenho virando uma pessoa. Vamos continuar dando uma olhada. Mas, ó, bem interessante porque também tem nas duas mãos. Eu achava que tinha uma mão só, mas tem nas duas. E parece ser... Parece ser da mesma coisa, né? Parece ser da mesma parada. Ó, porque, de novo, ó. Tem mãos com quatro dedos... Com cinco dedos, né? Na verdade, ó. Outra mão com cinco dedos e outra mão com quatro dedos. Que seria a mão de desenho animado normal, né? Seria a mão assim ou a mão... A mão assim é mais alienígena, né? Mas a mão assim é de desenho. Normalmente os desenhos são feitos com quatro dedos, né? Os desenhos do Mickey, do Pateta e tal, da Disney, tem esse padrão, né? Na verdade, boa parte dos desenhos tem esse padrão. Tá, o que eu sou? Não tô perguntando quem eu sou. What I am quer dizer o que. É o que. O que eu sou, né? E tem uma plantinha aqui que quer dizer que a gente vai mais pra baixo mesmo da parte do... Do Bending Link Machine. A gente vai mais pra baixo mesmo. Caramba, os caras cavaram fundo nesse estúdio doido aqui. De novo as mãos aqui. Tem uma parte de vela como se fosse um culto ou só tipo pra dar uma iluminação mesmo. Eu acho que é mais pra dar uma iluminação. Ou a galera fazendo uma oferenda, alguma coisa e tal. Sem monstros. Not monsters. Quer dizer que não são monstros. De novo, eu acho que é uma das partes que eu vou até falar na minha teoria. De que não são monstros mesmo. Não são tipo criaturas vindas do além. São pessoas transformadas em desenho. Eu acho que essa é a parada do Bending Link Machine. As pessoas viraram desenho animado na vida real. Eu acho que é isso. Sabe? Vamos dar uma olhada de novo. Vamos continuar vendo aqui. Ver se a gente achar mais alguma coisa. Tá andando e tal. Aí tem... De novo é um cano enorme com carrinho. Esse carrinho parece ser aqueles carrinhos de mineração. Carrinho de mineradora. Mas parece também um barco. Agora vendo o direito, parece que isso aqui são coisas para flutuar um barco improvisado. Né? Bem estranho. Vamos ver com o áudio de novo. Aí o Piper, né? Um novo tipo de corredor. A gente não viu isso aqui. Não vimos essas portas aqui ainda. Parece ser bem... Parece ser em outro lugar. Tem uma coisa mexendo lá atrás. Não dá para saber direito o que é. Aí a figura de tinta. Provavelmente aqui é a segunda máquina de tinta. Né? Porque esse teaser aqui, se vocês lembram. Agora que já veio o flashback na cabeça. Isso aqui apareceu no final do capítulo 3. Quando não tinha o capítulo 4 ainda. Tinha aparecido um teaser. É... Da figura de tinta andando no negócio. Eu acho que é isso aqui finalmente. A gente vai ver no capítulo 5. O... O que que dava, né? No caminho do demônio. Que é isso aqui. Enquanto o final da Alice Angel. Né? Do capítulo 3. Aparecia o teaser dela acabando com o Boris. Que foi o capítulo 4. O capítulo 3. Aí se você fosse pelo caminho do demônio, né? Que é o caminho da figura de tinta. Aparecia isso aqui. Então é o capítulo 5. É interessante. É o bicho ruim aí. Absurdo. O capítulo... Parece que nós vamos entrar numa batalha. Pior que ela falou. Aí vem eles. E aí mostra. Vocês vão ver? Eu vou mostrar direito. A mulher é porradeira, molecada. A Alison... É. Eu não falei isso em nenhuma teoria. Mas eu vou falar. Já viram os arquivos do jogo. E essa aqui é a Alison Angel. É a outra dubladora da Alice Angel. Só que ela também foi transformada em desenho animado. E ela tá socando a porfa. Tá tacando a porrada mesmo em todo mundo. E aí tem as figuras e tal. E aqui o mais interessante é que eu quero descobrir o cenário. Onde estamos. Que aparentemente é a mineradora. É a parte mais embaixo do Benji Nick Machine. Lá embaixo mesmo. Aí mostra ela dando outra porrada. Aí tem uma galera. Ela tá batendo nos caras. Ela tá batendo naquela galera lá, ó. Aquela galera que nós vimos no capítulo 4. Mas no capítulo 4 eles não fizeram nada com a gente. Ih, rapaz. Só faltava no capítulo 5 esse povo todo ficar ruim. Aí é absurdo, hein? Ela tá metendo porrada mesmo. Tá mostrando aqui na cena. Ela tá metendo porrada nessa galera aqui. Que são a galera que... Essas manchas de tinta absurdas aqui. É, eles têm armas na mão agora, aparentemente. Então eles devem estar sendo controlados por alguma coisa. Né? Aparentemente. No capítulo 4, eles não estavam... Eles estavam quietos. Eles estavam passivos. E aqui agora parece que eles estão, assim, agressivos, mexendo. Parece que controlados por alguém. E ela tá tacando a porrada. Ó. Uma outra série interessante. E ela pede ajuda, ó. De novo. É a galera batendo nela mesmo. Parece que é o resto do parque ainda, do capítulo 4. Com uma espécie de mineradora. Sabe? Indo muito mais pra baixo. Ela pedindo ajuda. O capítulo 5 já subiu. Que a gente ouviu no capítulo 2. Umas bagulho, né? E nós temos, finalmente, revelando. Outubro, dia 26. Vai lançar. E também vai chegar pro Switch. Já tem a data, mas como tá aqui. Então eles não têm certeza se vai ser nessa data. Que eu falei. Eu falei no vídeo essa semana. Que a versão do Switch vai sair dia 11... Não. Dia 20 de novembro. Então agora nós temos oficialmente que Benning Machine chega dia 26 de outubro, molecada. E a versão de Switch chega pro... Assim, chega no próximo mês, mas não tem uma data se vai ser mesmo dia 20 ou não. Eu tô olhando um pouco pra lá porque tá a gravadora ali e às vezes o microfone faia. E eu tenho que ficar de zóio. Mas vamos lá, molecada. Vamos pros próximos vídeos então. Vambora. Ok, molecada. Agora que nós vimos o capítulo 5, né? Nós vimos o trailer. Tem uma mensagem especial para os fãs do Bendy. Que o próprio Midley deixou. Não tem legenda, né? Ela está configurada automaticamente. Então é uma coisa que eu vou pausar e traduzir pra vocês. É... Por hora de ficar mais... De boa pra todo mundo. Deixa eu pôr aqui. Beleza. Só vamos. Quem não sabe, esse aqui é o criador do Bendy Nick Machine, né? Ele fazia várias comics. E assim, envolvendo parte de produção de jogo. Ele já faz jogo há muito tempo. Inclusive, eu já até fiz um vídeo falando disso. Ele teve um Kickstarter que que quebrou e tal. Que falhou e tal. Ó, ele tá filmando do celular dele. É... É, ele falou que tá fazendo algo especial pra galera. É, ele tá falando o quanto que o trabalho de Bendy Nick Machine é inter... Vamos pôr... É importante pra ele, significa pra ele, né? É algo realmente que pegou ele de coração. E eles nunca imaginaram que o Bendy Nick Machine ia chegar a esse ponto. Então, muito obrigado a todos vocês. Ele tá feliz em anunciar alguma coisa. Olha aí, olha que legal. Ele falou que o capítulo 5 vai sair de graça. Pra todo mundo que já tem o capítulo 2, 3 e 4. Se você comprou na Steam, se você já tem o capítulo 2, 3 e 4. O Bendy Nick Machine e o capítulo 5 vai tá de graça pra você. Vai tá na faixa. Vai tá top. É, é a maneira deles falarem obrigado a todo mundo. Ó, legal. E aí, é aquela coisa. Ele tá agradecendo porque, assim, foi um grande projeto que ele fez e que tomou a internet. E a galera gostou e até eu trouxe bastante aqui no canal. E aí, ele tá falando, então, que quem tem já o capítulo 2, 3 e 4 vai receber o capítulo 5 de graça. E quem tem, e quem ainda não tem, melhor dizendo, o capítulo 2, 3 e 4 vai ter 20% de desconto pra poder comprar. E aí, o capítulo 5 sai de graça. Eu acho um baita do negoção. Ó, da hora. Quem ainda não comprou, quem ainda tá querendo comprar pra PC, principalmente. Vai poder jogar o bicho ruim aí com desconto. E ele falou que a gente só tá começando. Aí, dá o adeus dele e tal. É isso. É esse o vídeo, mas, bem, basicamente. E ele falou que a gente só tá começando. Provavelmente dá um teaser, né, bacanudo aí. Coisinha fofa. Dizendo que Bending Link Machine 2. Já veio, já veio algumas coisas, algumas pessoas falando disso pra mim. Já recebi alguns e-mails que eu não posso ficar falando muito, infelizmente. Eu sei de coisas, infelizmente, não posso falar. Eu ainda não estou apto pra falar. Eu só posso falar quando lança as coisas, basicamente. Mas, ele já deu uma estigada na galera, o Midley, falando que possivelmente vai sair o Bending Link Machine 2. Então, não duvido, não duvido, que quando acabar o capítulo 5, ano que vem, eles anunciem Bending Link Machine 2. Eu sei, vamos por partes, o capítulo 5 ainda nem saiu. Mas, que nem eu falei no outro vídeo, né, o capítulo 5 já foi feito junto com o capítulo 4. Então, como a equipe agora tá grande, eles podem pegar e já... Vamos pôr, enquanto uma equipe tá fazendo o port pros consoles, que é o que aconteceu, quem tá fazendo não é o Midley, quem tá fazendo é a Roaster Teeth. Que tá, é até o nome deles na GameStop. E agora que eu tô vendo aqui, o vídeo do Mike Moody é a mesma coisa, só que ele tá na Apex East. Ou na Apex West, alguma coisa assim. E agora o Bending Link Machine, deixa eu ver que preço que tá, só pra falar pra vocês. Peraí, como eu já tenho, então são... O capítulo, todos os capítulos vão sair por R$28,80. R$29,00. Então, tá com R$8,00 de desconto. É, uns R$7,00 de desconto. Se você fosse comprar todos os capítulos, ia sair R$36,00. Então, eu acredito que se você fosse querer comprar o capítulo 5, ia sair R$48,00. Se você comprar antes, você vai ter R$20,00 de desconto. Olha só. Porque você não vai precisar comprar o capítulo 5. E aí, se você comprar antes, você automaticamente, quando lançar o capítulo 5, você vai ter... É... Se você comprar o capítulo 2, 3 e 4, comprando o capítulo 5... É, você não precisa comprar o capítulo 5, você vai ganhar o capítulo 5 de graça também. Então, bacana. Da hora, baita negoção aí, ó. Ó, tô ajudando a vender o jogo. Mas eu vi também que o vídeo do Mike Mood é a mesma coisa. Só que ele tá, acho que na Pax West, na Pax East, não lembro qual o evento. Ele tá lá, vendo e recepcionando a galera, né? Pra mais coisas de Beninic Machine. Bom, resumindo então, molecada. As informações importantes. Beninic Machine pra PC sai dia 26 de outubro. Então, dia 26 de outubro, que se não me falha a memória, é numa sexta-feira. É numa sexta-feira, dia 26 de outubro. Sexta-feira bonitinha. Então, eu... Provavelmente eu irei na BGS. Eu vou começar a acertar os pontos pra poder ir. E a versão também de PlayStation 4 e Xbox One sai também no mesmo dia. Dia 26 de outubro. E o Beninic Machine pra Switch vai sair um pouco atrasado, mas vai sair pra novembro. A ideia é mais ou menos pra novembro. Tem na GameStop uma data, mas como eles não colocaram no trailer. Então, eu acho que eles não têm uma certeza de quando que vai sair pra Switch mesmo. E tá a letter on, sabe? Tipo, depois vai sair pra Switch, mas não sabe quando. Então, pra quem tem PlayStation 4 e Xbox One e o PC, dia 26 de outubro, capítulo 5 chega pra nós. E, pra quem tem no PC já, né? Que foi a plataforma... A plataforma foi boa. A plataforma principal de Beninic até agora. Vai poder pegar o capítulo 5 de graça. Pra quem já tem o capítulo 2, 3 e 4. E, pra quem ainda não tem, pode comprar os outros três capítulos com 20% de desconto. E, quando sair o capítulo 5, ganha também o capítulo 5 de graça. Bacana! Da hora! É as informações mais cruas e brutas. Fiz a análise do trailer. Temos essa pequena e grande novidade, né? A respeito do preço. E, agora, a galera que quiser jogar o Beninic vai poder jogar de boas. Beleza, molecada? Muito obrigado por terem assistido. Era isso que eu tinha que falar pra vocês. Qualquer novidade, qualquer coisa, fique aqui ligado no canal que eu vou trazer. Então, já deixa a sua inscrição aí. Já deixa o gostei dos vídeos. E, eu acredito que vai ter mesmo o Beninic mexido em dois. Aguarde e confie. Beleza? Muito obrigado por tudo. Sempre me despeço de vocês. E até a próxima! E até a próxima!